Dia 21 de setembro é dia mundial da doença de Alzheimer. A patologia afeta 90 mil portugueses e estima-se que o número venha a duplicar até 2020. Hoje, a cada 24 segundos, é diagnosticado um novo caso de demência. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, crónica, progressiva, ou seja, vai ter um evoluir ao longo do tempo, que afeta o cérebro, as áreas responsáveis por memória, linguagem, orientação. Portanto, é uma doença que vai progredir ao longo do tempo e todas estas áreas vão sendo afetadas. E por isso é que é uma doença que evolui por etapas, desde uma fase inicial até uma fase avançada, onde a pessoa poderá ficar acamada. Os sintomas iniciais da doença de Alzheimer incluem perda de memória, desorientação espacial e temporal, confusão e problemas de raciocínio e pensamento. Comportamentos que se agravam à medida que as células cerebrais vão morrendo e, portanto, a idade torna-se a maior ameaça. Um estudo recente da Organização Mundial de Saúde revela que 3 em cada 4 doentes, na maioria idosos, não sabem que sofrem da doença. O diagnóstico precoce é, então, essencial. O diagnóstico é feito por inclusão. São feitos, primeiro, por exclusão de todas as outras doenças psiquiátricas e, depois, por inclusão, são feitos vários testes pelos neurologistas ou psiquiátricas, que são os únicos médicos que podem fazer o diagnóstico. São utilizados vários testes, podem também ser feitos os táxis, as ressonâncias magnéticas, análises e, depois, por um exame neuropsicológico bastante exaustivo, chega-se à conclusão de demência e provável demência de Alzheimer. Apesar da contínua investigação, algumas causas da doença de Alzheimer continuam desconhecidas. No entanto, sabe-se que a tensão alta, a obesidade, a diabetes e a baixa atividade social constituem fatores de risco para uma doença ainda sem cura. O tratamento, existe o tratamento farmacológico e o não farmacológico, ou seja, não existe cura. O que o tratamento farmacológico faz é, no fundo, impedir que a doença avance de forma tão rápida. Não podemos parar os sintomas, podemos prevenir, ou seja, evitar que eles sejam tão acentuados. E, depois, existem também os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, porque a pessoa entra numa fase inicial como tem consciência, fica mais abatida e, pronto, entra numa fase depressiva. E, depois, o tratamento não farmacológico, portanto, que vai desde a intervenção de diversas terapias, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, enfermagem, portanto, todo o tipo de áreas que possam ser úteis na estimulação cognitiva, motor, sensorial, destas pessoas é importante. A estimulação cognitiva e social dos doentes e o acompanhamento das famílias tornam-se essenciais nesta luta contra o Alzheimer. O Centro de Dia Memória de Mim, na freguesia da Lavra, Conselho de Matosinhos, da Associação Alzheimer Portugal, é a única instituição no Norte que presta auxílio a estes doentes e familiares.